Boa noite comunidade, estou chegando, estou chegando com meu povo querido do Espírito Santo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência importantíssima, noite de quarta-feira e as manchetes do nosso programa já destaco para você. Daqui a pouquinho, papelarias do estado são alvos de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas, você não pode perder também aqui no nosso programa, destaque daqui a pouquinho, lixo espalhado em vias públicas está trazendo transtorno pra caramba para a população de Cachoeira e Itapemirim, é o destaque do sul do estado. Vamos até a cidade de Linhares com a manchete e o destaque de Oseias Farias, boa noite Oseias. Alô Getúlio Biratã, alô comunidades de todo o estado do Espírito Santo. Getúlio, aqui na cidade a chuva chegou, bem-vindo a chuva. Agora não demorou muito para que efeitos colaterais da grande chuva aparecessem em pontos da cidade de Linhares. Daqui a pouco eu vou contar e vou contar também mais um homicídio registrado por aqui. Infelizmente, Getúlio, eu volto já já. Eu estou esperando por você, daqui a pouquinho, Oseias Farias no nosso programa e daqui a pouquinho também você não pode perder. A polícia prende matador do bairro da Penha aqui em Vitória. Vamos ter a presença da vice-campeã do carnaval do ano passado, a escola de samba Unidos de Jucutuquara. Vamos receber a alegria contagiante do pessoal da Unidos de Jucutuquara, junto com a rainha Lorena Bragato, aqui no programa do povo e a velha guarda que vai marcar presença especial aqui no Alô Comunidade. Como é importante estar presente na sua vida. Preste atenção, está chegando o dia do sorteio das fantasias. Na próxima segunda-feira, você manda o WhatsApp para o 9904-9952. Não esqueça de dizer qual é a emissora que vai transmitir o carnaval para todo o Brasil e exterior. Mande a mensagem, mas coloque também o teu nome, os teus dados, o teu endereço. Sorteio é no dia, na segunda-feira que vem. E quem sabe você e o seu acompanhante não estarão ganhando esta fantasia e desfilando no carnaval que começa dia 29 no Sambão do Povo. Estamos chegando junto de você, meu povo, na noite desta quarta-feira com mais uma edição do nosso Alô Comunidade. Olha, estou aqui de volta com o nosso programa Lixo Espalhado nas Vias Públicas de Cachoeira e Tapemirim. Transtorno forte. Eu tenho aqui a nota, está trazendo transtornos, preocupação para os moradores de Cachoeiro do Itapemirim. Isso porque nem todo mundo está fazendo o descarte correto. A matéria vem aí de Cachoeiro do Itapemirim com o Samuel de Fraga na tela do Alô Comunidade. A placa diz proibido jogar lixo, mas pelo visto a população não respeita. Aqui tem de tudo, caixa de papelão, isopor, restos de construção civil e muita sujeira. O povo tem que ter mais consciência, mais respeito, né? Na entrada do bairro Amaral a situação não é diferente. Tem pedaços de máquina de lavar e entulhos. Seu Paulo passa por aqui todos os dias e está indignado com a situação. Acho errado um cúmulo, né? Porque realmente aqui não é lixeiro, não é lugar de botar lixo. Avenida Aristides Campos, uma das principais da cidade, mais lixo e entulho. E a cerca de 100 metros, embalagens de peças de automóveis e muita sujeira. Eles não têm uma base para poder limpar, então a gente tem visto aí direto o pessoal reclamar aí com razão. A prefeitura olha pouco aqui pelas avenidas. Eu acho que, assim, eles têm secretário da limpeza lá, mas ele não dá muito apoio à população, não. Essa é a situação de uma das principais avenidas que cortam a cidade. Na linha vermelha, no trevo do bairro IBC, tem até cadeira de praia. A menos de 50 metros, esse bueiro cheio de lixo pronto para entupir quando a chuva chegar. Mais alguns metros, olha esse mini ferro velho. Pneus prontos para acumular água, portas, peças automotivas, um cenário que enfeia a cidade. Olha, nós estamos na linha vermelha, na altura do bairro Zumbi. E a gente se deparou com esse mini lixão aqui, olha. E aqui tem de tudo, olha. Tem sofá, tem restos de construção civil. Olha aqui, tem vasilhas como essa daqui, propensas para poder acumular água e fazer com que o mosquito da dengue tenha um local seguro para se proliferar. Enfim, tem muita madeira e muito mais. Agora tem um detalhe. Segundo os moradores, a prefeitura vem e recolhe esse lixo. Só que no dia seguinte, os próprios moradores e moradores de fora vêm e depositam o lixo aqui novamente. Esse lixão, segundo os moradores, tem cerca de um ano e até agora está desse jeito. Nada foi resolvido. Agora uma pergunta, como é conviver com esse tipo de situação todos os dias? Muito aborrecida, né? Porque o nosso dinheiro está indo para o ralo, porque benefício nenhum nós não temos aqui. Faz uma falta de respeito do ser humano estar jogando lixo ali. E é morador que mora perto ali que joga lixo. O lixo que Dona Maria mencionou é esse no bairro Nova Brasília, quase que em frente à igreja. O caminhão passa, recolhe o lixo. Tem os dias certos da coleta. E a própria população também tem que ser responsável na hora de descartar lixo e entulho. Não é mesmo, Dona Clarinda? O povo tem que ter mais consciência, mais respeito, né? Procurar um dia certo para colocar o lixo. Porque não deixar qualquer desameado na rua, né? Procurar o dia certo que o caminhão passa. É porque muitas das vezes põe fora do dia. Vem o cachorro, vem o espalha para tu com o teu lado. Fica aquela imundiça, né? Olha, isso aí, essa questão aí, meu povo querido de Cachoeira Tapemirim, se resume numa única palavra. Educação. Respeito pelas pessoas. Tem gente que é porca mesmo. É pior do que o animal. Como é que ele ronca? Onde é que está o porco? Parece que tem gente que parece suíno mesmo. Às vezes o animal tem mais capricho do que a pessoa. Olha, eu sempre digo, eu particularmente... Não, não tem essa história comigo. Eu sou homem, mas na minha casa eu lavo a minha louça. Eu aprendi desde cedo a passar minha roupa. Ai, Getúlio, você não tem vergonha de falar na televisão que você passa roupa? Não tenho. Mas você não é homem? Mas o homem lava roupa. Homem passa roupa. Eu saí de casa muito cedo, Tchê. Aprendi a passar roupa, aprendi a lavar. Moro sozinho até hoje. Desde que eu me separei, eu que me viro com as minhas coisas. Sabe que eu tenho preguiça de pegar um pano para fazer faxina dentro de casa, para passar uma vassoura? Meu falecido pai, Nicanor Vargas dos Santos, um ferroviário. Adorado, amado pela família, pela minha mãe. Eu me lembro agora. Quando eu era pequenininho, ele ficava esperando o PC. A gente morava, meu pai era ferroviário, morava do lado da ferrovia. E a coitadinha da minha mãe saia para vender as coisinhas dela. Quando ela voltava no final de tarde, ele ficava lá preparando a comidinha para ela, fazia polenta. Você sabe qual é o segredo da polenta? É você cozinhar bem na panela de ferro, com aquele pedaço de pau, mexer bem. Fazia polenta, fazia o carreteiro, ficava esperando ela com a janta. Ajudava a mãe a limpar a casa, a lavar louça. Eu aprendi isso aí. Não é feio o homem ir para a cozinha, não. Ajudar a esposa. Não é feio, não. O homem vai para a cozinha, sim. Vai lavar a roupa, vai passar um pano na cozinha. Vai arrumar o quarto. Vai arrumar suas roupas. O que é isso? Que tipo de machismo esquisito é esse? E o principal também, né? Fazer o recolhimento do lixo adequado. É ou não é? Não deixar aquele monte de lixo na porta a casa dos outros. Não dá uma de porco, não dá uma de porca, não. É por isso que quando eu visito as pessoas humildes e simples, ó, se vai numa favela, numa pessoa que não tem de repente um bombril para lavar, sabe como é que o pobre dá uma areada nas panelas? Ele pega a areia e passa nas panelas. Não tem armário, elas ficam penduradas. Ficam igual um espelho, igual um espelho. Não é verdade, Paulo César? Eu admiro o capricho das pessoas. Ser pobre não é defeito. Agora, ser relaxado é defeito, sim. Atenção. A Brigada, o Batalhão de Missões Especiais, deteve oito pessoas e apreendeu entorpecentes em Vitória e Cariacica. Uma operação conjunta do Serviço de Inteligência e da Companhia. Olha aí, na imagem do Alô Comunidade. O Batalhão de Choque frustrou a ação de traficantes nos bairros Morada de Santa Fé, em Cariacica e no centro aqui de Vitória. Ao todo foram oito pessoas detidas, além da apreensão que você vê aí. Olha a coleção. Sete tablets de maconha, setenta e oito frascos de loló, quatorze papelotes de cocaína, oito buchas de maconha, duas balanças de precisão, uma pedra de crack, um frasco de lança perfumes e mais de dois mil reais em dinheiro. Ó, tira isso aí! Tira essa fichura da tela que eu já tô ficando meio zonzo. Já tô ficando. É muito loló, é muita maconha. Agora, o pior é que o camarada que é viciado nisso, vê essas fotos aí do loló, da maconha, da cocaína, o cara fica apavorado. Ai, meu Deus do céu! Isso aí podia ser meu, né? O cara fica doido! Olha, eu tenho mais uma notícia aqui no programa, de que a polícia apresentou o matador do bairro da Penha aqui em Vitória. Eu vou contar a história deste matador do bairro da Penha. Tem a imagem dele, Marlon Monteiro da Silva. Olha o nego aí! Olha o nego aí! Coitado! Neguinho Jonas! Ele foi indiciado... É o menino de papai! É! Vai ser alegria na cadeia agora! Ele foi indiciado por quatro homicídios, ouviu, Luiz? Ele cometeu na região do complexo da Penha. Quatro homicídios. A idade dele, 19 anos. Barbaridade! Ainda tem envolvimento em, pelo menos, outras três mortes. O Marlon possui quatro mandados de prisão em aberto, por cinco homicídios. Ele ainda é apontado como autor do homicídio de Wanderson Alves da Silva, no bairro São Benedito. E ainda está sendo investigado em mais três homicídios na região. O acusado integra o grupo atuante no tráfico de drogas, denominado Trem Bala, do Beco 2, bairro da Penha. E é conhecido por ser um dos matadores de facção em que atua em 2014. Marlon chegou a atirar contra uma base da polícia militar no bairro da Penha. A prisão dele é resultado de um trabalho conjunto da Delegacia de Crimes contra a Vida da Vitória e do primeiro batalhão da polícia militar. Marlon Monteiro da Silva! Vem cá comigo, na geral! Marlon Monteiro da Silva! Nego Jonas! Atenção, Luiz! Vamos acender uma vela para ele! Olha uma vela na mão deles! E aí, o que a gente faz? Vamos lá, Coral! No inferno! Repete comigo, Coral! No inferno! Vamos mandar ele para onde? No inferno! Volto com você já já! Getúlio, o piratã e a verdade. Doa a quem doer! Alô, comunidade! Alô, comunidade! O Rio de Janeiro continua lindo! Estou de volta aqui com o meu povo querido! Olha, muito obrigado pelo carinho, pela audiência importantíssima! Estou aqui com o Dilvan Daniel! Boa noite, Dilvan! Boa noite, boa noite! Boa noite, Daniel! Boa noite! Estou recebendo esses meninos que vieram de Guarapari, especialmente para se apresentar no nosso programa e para fazer um convite, porque amanhã eles vão estar se apresentando lá na Enseada, é isso, Dilvan? Faz o convite aí para todo mundo participar da festa de vocês! É isso aí, toda a Quintaneja, lá na Enseada Budiquim, Guarapari, todos vocês estão convidados. Se tiver ano passado em Guarapari, vai lá visitar a gente, casa lotada, toda semana, graças a Deus, nosso trabalho está cada vez concretizando mais. E agradecemos aí pelo convite aí, estar no seu programa aí, Alô Comunidade, sucesso em todo o estado, muito obrigado aí! Eu estou fazendo um convite para esses meninos também participarem da festa do carnaval do nosso programa, na semana de alegria, tá? De programação especial do Alô Comunidade. E o Dilvan e o Daniel vão estar se apresentando aqui com a gente também. Mas hoje, eles vieram especialmente para cantar para o seu Winston Tavares e a Dona Terezinha de Jesus, que comemoram 48 anos de casados, eles moram no Churi em Vila Velha. Alô, seu Winston Tavares, Dona Terezinha de Jesus, comemorando 48 anos de casados aí no Churi em Vila Velha, especialmente para vocês, o programa Alô Comunidade está presenteando o casal com a música dos meninos que vieram aqui, o Dilvan e o Daniel, para cantar especialmente para vocês. Qual é a música que vocês prepararam para cantar para eles? Cantar uma bem romântica para eles, né? Bem romântica. Vamos cantar um negócio romântico para eles aí. Olha que legal, então vamos começar, vamos lá. Dá um dom maior para mim. Tá aí, seu Winston e a Dona Terezinha de Jesus podem começarem fazendo a festa de amor para vocês no programa Alô Comunidade. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. Vamos bater palmas para o seu Winston, Luiz. Vamos bater palmas aí. Vamos comemorar aí. 48 anos de casados. Dona Terezinha, seu Winston, aí no churi. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. O Alô Comunidade. Obrigado mesmo. Quero aqui agradecer os meninos que estiveram aqui no programa. Deixa o telefone para a gente aí, o Daniel e o Dilvan. O telefone é o 27981340579 ou então o nosso site www.jilvanedaniel.com. E amanhã, convite. Lá na Quintaneja, no Enseado Botequim, Guarapari. Quintaneja, na Enseada do Botequim. Isso, isso. 22 horas. 22 horas, né? Isso, lá em Guarapari. Sucesso para vocês. Obrigado, obrigado. Muito obrigado pela presença do Dilvan e do Daniel. Um grande abraço. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Fique com Deus aí, tá bom? Tivemos aí no nosso programa a presença do Dilvan e do Daniel no nosso programa. Deixa eu ir para a câmera meia dúzia. Agora não, vou para... Continuo na geral. Posso ir para a sete? Posso ir para a sete? Tô na sete aqui para fazer um convite para o meu povo querido. As fantasias de carnaval. As fantasias de carnaval. Na segunda-feira vai acontecer o sorteio. Três pares e fantasias de carnaval. Vamos sambar! Um par da ala Folia de Reis do Grêmio Recreativo, Escola de Samba Unidos e Barreiros. Você vê na tela do nosso programa. Outra fantasia da ala Basílica de Santo Antônio, da Escola Unidos de Jucutuquara. E a terceira fantasia é da MUG, Mocidade Unidos da Glória. Além disso, ainda será sorteada uma fantasia para musa. É só entrar em contato com o nosso WhatsApp e responder qual é a emissora que vai fazer a cobertura nacional do Carnaval Capixaba. E segunda-feira faremos o sorteio ao vivo daqueles que participaram da promoção. Não esqueça, não esqueça. É segunda-feira o sorteio das fantasias aqui no programa. 9904-9952. Repito, 9904-9952. Agora, por favor, identifique. Coloque teu nome na mensagem. Coloque teu endereço. Para o sorteio acontecer e a gente souber ficar sabendo qual é o nome da pessoa que mandou a mensagem, tá? Não esqueça, você manda a mensagem no WhatsApp, mas manda também o seu nome, a sua identificação. Sorteio! É na segunda-feira. E o casal vencedor, porque eu da direita acompanhando a fantasia, vai desfilar no sambão do povo. Dia 29 e 30. Carnaval Capixaba 2016. Vamos à sequência aqui do Alô Comunidade. Nesta época do ano, uma cena comum são pais com lista de material escolar na mão, olhando, pesquisando cada item da papelaria. A Esther já está acostumada. No caso dela, são duas listas e muita pechincha. Já tentei fazer outros orçamentos e a gente tenta buscar enxugar ao máximo, né? Percebi que a escola esse ano também ajudou a família, porque viu que o ano passado foi bastante difícil para todo mundo. E esse ano a gente está tentando conseguir descontos, né? Para poder enxugar a nossa lista para os nossos filhos. Além do menor preço, ela também quer qualidade. Afinal, toda mãe quer o melhor para o filho. A gente precisa verificar realmente se o material tem boa qualidade. Afinal de contas, são nossos filhos que vão ter acesso a esse material e a gente precisa ter segurança. Nem tudo aquilo que se oferece é aquilo que a gente leva para casa. Por isso, técnicos do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo estão visitando as papelarias e fiscalizando os produtos. A gente vai nas papelarias, lojas de utilidade gerais, supermercados, para olhar se estão de acordo com o que o fabricante indica, a quantidade, as dimensões. A fiscalização é minuciosa. Os fiscais recolhem itens que serão levados para o laboratório e já fazem o trabalho de pesagem ali mesmo. O técnico explica que muitas vezes, além de fiscalizar, eles orientam os comerciantes para as irregularidades mais simples. No entanto, dependendo do problema, a multa é a única saída. A gente procura sempre orientar o fiscalizado, sempre para que ele corrija mesmo, que ele recolha alguns produtos. Agora, quando o produto é muita quantidade, a gente faz a apreensão desse produto e notifica o proprietário. O técnico pede aos clientes que fiquem atentos aos produtos e dá dicas para os consumidores na hora de comprar. A principal identificação do consumidor que ele tem que procurar é a certificação do Inmetro. A gente tem um produto aqui com o selo do Inmetro correto e a gente tem um produto aqui que não tem a certificação. Isso faz toda a diferença na qualidade do produto, né? Significa que ele foi atestado, que ele foi provado. Esse foi passado por um teste e esse daqui não passou por teste nenhum. O proprietário da loja aprovou a visita e disse que o cliente merece sempre o melhor. Compromisso de trazer coisas boas e com qualidade para os nossos clientes. Aqui não se vende porcaria para vender. Cuidado, tem que ter selo do Inmetro e que tem que ter a garantia, produto. A gente não consegue fiscalizar as empresas que a gente compra, mas a gente se comprou alguma coisa que não é de acordo, para de comprar. É, para de comprar. Atenção, olha aí, olha o Casório, o Mário enxerando o pincel do programa. Bacana, né? Você está sozinho? Está sem o companheiro, está sem a companheira? Está querendo o quê? Está querendo encontrar uma pessoa querida? Epa! Para preencher o vazio do teu coração? É isso? Então você está o quê? Está afim? É de namorar? Está afim de namorar? Então, vai manter contato com o nosso programa. Está afim de namorar, né? Então vamos participar do quadro do nosso programa. Quero namorar com você. Ah, essa música... Aumenta, 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 aumenta. É a Cris Sante cantando no programa. Olha aí, olha. Aumenta, aumenta. Dá uma vontade. Já se imaginaram o que se passa em sua mente? Já pensou? O mundo que estou vivendo, você não vê. Você vai entrar em contato com o nosso programa e vai dizer... Eu estou afim, Getúlio, de arrumar um namorado no programa. 9-9904-9952. Nosso programa está com uma vontade imensa de ajudar você a encontrar uma pessoa legal, tá? Quem sabe, de repente, através aqui do nosso programa, você não consegue um casamento legal. É ou não é? Então, vamos lá! Fica com a música e daqui a pouco eu volto. Cris Sante cantando para você. Eu vou te contar uma coisa, ó. Aí, quando eu chego para pegar o café... Tem jeito não, Rodrigo. O Rodrigo vem com aquele copão de café. Vamos dividir o café com a rapaziada direitinho. democraticamente. Ô, Paulo César. Pô, pelo amor de Deus. Não botou o microfone do Paulo César ainda? Já botou? Vamos lá. Olha o desfile do Paulo César. Olha o desfile. Olha o desfile. Olha o desfile. Está chegando ele. Bota aí, bota aí. Olha o desfile. Tudo bem, Getúlio? Que beca, rapaz. Olha aí o Paulo César. Repara aí. Atenção, meu povo. Como é que é o nome do pessoal que faz a... Olha aí, ó. Ô, o Paulo César. Ô, o Paulo César. É isso aí, Getúlio. Mais elegante é você, Getúlio. Como é que é o nome do pessoal lá que faz a... A sua juba? Alessandra. Alessandra. Olha lá, vai lá. Atenção, Alessandra. Olha o trato que deu nele. Olha o trato. Olha, ó. Bota a câmera só pra ele. É o menino que papai é. Vira pra lá, Paulinho. É o menino que papai é. Paulo César, manda uma mensagem lá pra menina lá da... Que fez essa sua juba aí. Fala pra ela, Paulo. Não, pra Alessandra, uma grande cabeleireira lá do Lindíssimo, estética no bairro Alvorada. E um abraço a todos. Opa! Ô, Paulinho! Essa figura é demais. Paulinho, ó. Agora o assunto é sério. Vamos chamar a cidade de Linhares porque o Zé Asfarias tá trazendo informação forte aqui no programa, tá certo? Vamos acompanhar com muita atenção e o seu comentário vai ser muito importante. Linhares tem aparecido aí com um índice de violência muito grande. Exatamente, exatamente, exatamente. Na tela do Alô Comunidade, volta, Zé As. Getúlios e agricultores fizeram até dança da chuva por aqui pra que chovesse. E hoje essa chuva veio e com boa intensidade. Agora, não demorou muito, Getúlios, para que os efeitos colaterais da chuva, a grande intensidade, também aparecessem até mesmo em ruas e avenidas. E na pista BR-101, a principal via que corta o município, eu vou mostrar essas imagens agora. Dá só uma olhada. Esse trecho aí é um trecho onde os motoristas têm a velocidade permitida de 60. Porém, ninguém arriscava, porque o lençol formado e que nós estamos mostrando é da chuva de hoje pela manhã. Eu ainda não sei, Getúlio, quantos milímetros choveu na cidade de Linhares, mas foi uma boa chuva. Considerável chuva. Os agricultores estão comemorando até agora. Agora, os motoristas que precisam passar por esse trecho aí, ficaram meio apreensivos. A previsão da meteorologia é para mais chuva que para a nossa região, mas os efeitos colaterais apareceram. E eu vou mostrar um outro. Não demorou muito nessa chuva toda para que o esgoto também se espalhasse por avenidas. Esse esgoto que eu estou mostrando fica entre os bairros BNH e Interlagos. Ao alô, comunidade, chegou a informação dos moradores. Olha, diga lá para o Getúlio que o esgoto aqui esburrou. E nós constatamos, dá só uma olhada, o negócio não ficou cheiroso não, viu, Getúlio? Eu estive lá juntamente com a nossa equipe e realmente ficou mal cheiroso. O SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, já disse que vai lá para fazer os reparos, não é? E disse que a tubulação entupiu, a rede acabou entupindo, o que acontece muito na nossa região, viu, Getúlio? Portanto, esse serviço aí já vai ser consertado. Agora, no setor de polícia, a triste notícia é mais um homicídio registrado na cidade. As fotos que eu vou mostrar agora é da última vítima, David, de prenome David, de um frentista que trabalhava num posto de gasolina que fica no bairro Shell. Ele mora no Nova Esperança, saía de casa ontem por volta das 6h30 da manhã, quando de repente desconhecidos se aproximaram dele e efetuaram tiros. David chegou a ser socorrido, levado ao Hospital Rio Doce, aqui do município de Linhares, mas não resistiu e acabou morrendo. O delegado André Jareta, que comanda as investigações, se resumiu em dizer que este caso ainda continua sendo apurado, sem muitas informações e ninguém até agora foi preso. É o terceiro caso de homicídio do ano de 2016 registrado em Linhares. E é bom sempre lembrar, Getúlio, que no ano passado, Linhares registrou 80 homicídios. É um número ainda muito elevado para uma cidade que não tem direito, 160 mil habitantes, Getúlio. Um abraço, amanhã eu volto. Velha História, você chama daí, eu daqui e fica tudo certo. Olha, ontem, nós comentávamos ontem, depois da sua intervenção, viu, Oseias, a respeito dos assassinatos que estão acontecendo com força nesse início de ano de Linhares. Barbaridade, Tchê. A inteligência de Getúlio Linhares passou a figurar como uma cidade com o maior índice de homicídios nesse ano. Foram três homicídios nesse ano de violência por arma de fogo. E a gente tem que ter uma atenção especial, ou seja, as autoridades têm que ter uma atenção especial em relação a esse caso. Esse caso desse homicídio está sendo apurado pela delegacia de homicídios lá de Linhares, para ver em que situação ocorreu, se havia algum envolvimento com o frentista ou com o crime, ou um crime de mando, enfim. Vamos ver, ou mesmo um latrocínio. É, 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 bravo. As pessoas denunciaram pelo 181, não serão identificados, podem dar suas informações, e a sociedade, a comunidade tem que trabalhar em parceria com a comunidade, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Aí sim vai ter um combate mais eficaz à violência, não só em Linhares, mas também em todo o Espírito Santo. Ô Luiz, vamos bater palma aí, meu povo, vai pro pessoal de Cobilândia que veio aqui pra conhecer e dar um abraço no Paulo César. Vai lá, Paulinho, vai lá dar um abraço lá na Dona Maria, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá dar um abraço na Dona Maria Aparecida. Alô, comunidade! Pessoal de Cobilândia, meu Deus do céu, que chique, hein, Paulinho? Pode falar no microfone, hein, Paulinho? É, Getúlio, estamos aqui com o pessoal de Cobilândia e veio te conhecer, Getúlio, não foi só... Na hora, olha aí, vai, fica à vontade pra dar os beijos, abraço aí, eita, meu Deus do céu, a criançada, é bacana isso aí, viu? Povo de Cobilândia, os bairros vindo aí pra conhecer e dar um abraço no Paulo César, que comenta aqui o nosso programa, né? Alô, comunidade! Obrigado pela visita, viu, meu povo de Cobilândia. Alô, Vila Velha, tá aí, fica à vontade aí. Serve cafezinho pra eles, ô Paulo César? Suquinhos, biscoce, recebeu-se? É! Como é que é? Nós temos uma informação também? A respeito da Polícia Federal? Como é que tá o tempo nosso aí, ô... Tá tranquilo? Vem cá, Paulo César, Paulo César, dê um abraço aí. Rapaz, você tá hoje... Cumprimentar, né? Você tá famoso, hein? Eu vou visitar você, o nosso apresentador. Tira uma foto minha aqui com o Paulo César, ele tá famoso? É. Tira uma fotinho com ele. Famoso é o apresentador, Getúlio Beiratã. Situação da Polícia Federal? Sim. É, Getúlio, tem uma senhora internada há mais de 15 anos no hospital da Polícia Militar. E não apareceu ninguém ainda pra identificar essa senhora. Então, a Polícia Militar, através do seu corpo médico, pediu a ajuda da Polícia Federal e que a Polícia Federal tenha um projeto KD, onde é concentrado num banco de dados, onde todas as pessoas desaparecidas, as famílias dão as informações. Beleza. E até a coleta de materiais de DNA existe nesse banco de dados para que possam identificar as pessoas desaparecidas. Bacana, bacana. E também as pessoas que não têm, não têm pessoas procurando por elas. Então, através desse banco de dados, a Polícia Federal agora pode identificar essas pessoas que, porventura, não há, procura por elas, por algum familiar. E é o caso dessa senhora que hoje está no hospital da Polícia Militar há 15 anos, Getúlio, recebendo, está em coma, recebendo assistência médica, mas agora com esse trabalho da Polícia Federal, com certeza vai ter uma solução e possivelmente encontre o seu familiar. E o Paulo César acompanha com carinho sempre a gente. Valeu, Paulo César. Um abraço. Olha, manda carta 999049952 para você namorar. Como é que é, Luiz? É, você está afim de namorar, encontrar uma parceira legal, um parceiro legal? Olha aí. Aí. Você participa do quadro do nosso programa. Essa aí é a Sandy, a Cris Sante, cantando para você, que vai namorar através do nosso programa. Volto com você já já. Aô, comunidade! Aô, comunidade! Tô de volta! Eita, harmonia legal! Está chegando o dia. 29 e 30 e a Record News transmitindo o Carnaval Capixaba para todo o Brasil e exterior também. De uma forma inédita, viu? E aí você vai acompanhar na sua televisão, em todo o estado do Espírito Santo e o nosso programa, o Alô Comunidade, recebendo essas escolas queridas, que vão abrilhantar mais uma vez o Carnaval do Espírito Santo. E hoje, aqui no programa, nós estamos recebendo... Aumenta aí, Luiz! Aumenta porque Jucutuquara está chegando, meu povo! Olha aí! Estou recebendo aí o Guido, a Marilsa, Dilma, Lorena Rainha de Jucutuquara, a sua majestade. Está ali, ó! Eita! Armando, as passistas, Isabela e agora, hein, Armando? A Joyce! Obrigado, viu, Armando? Obrigado! Vamos lá! Minha querida Dilma, que representa junto com a Marilsa e o Guido, a velha guarda. Deixa eu me aproximar, ficar perto da rainha, do Armando, que é o diretor. Que prazer grande te receber, viu, Dilma? Obrigada! Pra caramba, tá? Quanto tempo você tem de escola? 48 anos. Meu Deus do céu! A escola tem 44! É! Você começou no bloco? No bloco! Oh, meu Deus do céu! De tamanco, hein? De tamanco? É, porque eu era noiva. É, mesmo, Dilma? Eu vou ficar... Vem cá, me conta essa historinha aqui. Vamos lá! Era o meu noivo que saía de tamanco. O noivo! É, mas as mulheres não podiam ir, né? Então, só os homens. A gente ia atrás, acompanhando o bloco. Olha, eu fui muito feliz, o meu povo do Experdição tem de cara conversar aqui com a Dilma, viu? Porque ela representa, e eu acho que a gente tem que começar por essa história aqui, viu? A gente tem que começar a falar sobre o Jucutuquara, falando sobre esses três representantes que representam a outra galera, né? Que tá em casa, acompanhando o nosso programa, mas que dão o fôlego pela Jucutuquara, pra proporcionar a Isabela, a Joyce, a chegada do Armando, a chegada da Lorena, a nossa rainha, né? Bota ali pra rainha falar com a gente um pouquinho, tá? Tudo bom, Lorena? Tudo bom, prazer. Muito obrigado pela visita, viu, Lorena? Muito obrigado a vocês pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Você tá há quanto tempo aí na escola? Como eu saio no Carnaval Capixaba há cinco anos, na Jucutuquara eu estou há dois, e entrei lá como rainha e lá estou. E pretendo ter uma longa e bela história com a escola. Olha que é uma responsabilidade, né, Lorena? Com toda certeza. Que já teve sete títulos, vice-campeão no ano passado, sempre apresentação de gala. Sempre apresentação de gala, como você bem disse, nós temos aqui representantes máximos, né, da nossa escola. Sem eles, obviamente, toda essa história aqui não existiria, né? E a gente tem muito respeito por tudo isso que eles construíram. Mas, obviamente, né, como toda escola, como tudo na vida, precisa de oxigenação também, né? Pra também dar gás a eles. Eles nos dão o suporte e a gente também traz um novo gás a eles. Então, essa troca tem sido maravilhosa e a gente tem feito tudo pra corresponder a tudo que eles plantaram e continuam plantando. Nessa história aí linda com a Jucutuquara de muitos anos. Eu vou chegar até o Armando ali, mas deixa eu só botar aqui o microfone pra Mariluza, que cumprimenta a gente. Obrigado pela visita, viu, Mariluza? Ah, obrigada a vocês pelo convite. A Jucutuquara se sente muito honrada de estar aqui contando a nossa história, né? Começando pela nossa baluarte, Dilma, né? Eu não sou tão antiga quanto ela de escola. Mas tá dentro da vera guarda. Não, de idade sim, mas de escola. De idade pode quase ser, mas de escola só mais nova um pouquinho. Mas a gente com muito orgulho, a gente defende a Jucutuquara, a nossa coruja. Lógico. Tá? E tamo aí, tá? Botar o carnaval na avenida, se Deus quiser, com muita garra pra levar esse título esse ano. Olha, bacana. Obrigado pela sua visita. O Armando tá com o microfone aí, tá? Muito obrigado pela visita sua. Tá bom, Armando? Guia, Guia, Guia. Vem cá, quando chegou o pessoal da Jucutuquara, todo mundo aqui, eu sempre brinco com os convidados. Eu falo o seguinte, que eu fico ensaiando e treinando pra não pegar Alzheimer. Aí eu fico decorando os nomes. Eu decorei, tava tudo direitinho e acabo pecando, tá? Mas de qualquer maneira, tá aqui o Guido. O Guido que ele falou, ó, lembra do ministro. Não, eu prefiro lembrar do Guido de Jucutuquara da velha guarda. Tá bom? Prefiro, prefiro. Mas, Guido, quantos integrantes tem a velha guarda? Olha, a velha guarda hoje é composta por 53 integrantes. E hoje ela é composta pelos baluartes, pelo grupo musical e por um grupo de apaixonados pelo carnaval que desfilam na escola há muitos anos e que hoje já não querem mais sair com fantasia, já estão, assim, numa posição já mais cansada. Então a gente vai na velha guarda. E vale ressaltar que a velha guarda não é composta por velhos. Aqui a Maril, que é uma prova que é jovem, a velha guarda hoje é composta por pessoas que já chegaram na faixa dos 50 e que já estão mais, assim, mais com a parte da história, mais com a emoção aflorada, porque a gente vem desde aquele comecinho. Então, fazemos um grupo de mais antigos da escola. Eu acho, viu, Guido, Marilza e Dilma, que vocês aí que integram a velha guarda, inspiram motivação pra Lorena, pra Isabela, pra Joyce, pro Armando, pra essa meninada aí, viu? Eu acho que é isso, viu, Dilma, tá? E tem que ser o óleo bonito. Tem que ser o óleo, foca o óleo da Dilma aqui, bota lá. Vem cá comigo, vem cá. Vem cá, vem cá. Mas que zóio bonito, mulher! Vamos bater palma pra Dilma! Vamos bater aí, ó. Meu Deus do céu! E vale ressaltar que ela não comprou, é dela mesmo, né? É, não é o meu lente, não. Você não tá com lente aqui, não? Não, não. Essa aqui é o que vê a cor, esse mesmo. Armando, prazer. Prazer é nosso. Muito bacana, obrigado aí por você ter trazido a sua galera, tá? Galera da alegria, da folia aí de Jucutuquara. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui na Record News. Jucutuquara é isso, é juventude, é velha guarda, é alegria. E a gente quer levar pro público essa emoção no dia 30, pro Samão do Povo, num grande desfile. Esperamos que toda a comunidade capixaba esteja lá prestigiando a gente, torcendo pela Jucutuquara. E como disse a Mariusa, em busca do título, né? Que todo mundo entra na avenida pra ganhar. Jucutuquara não é diferente. O tema da escola, a música, é Vitória. É, na verdade, esse ano a gente tava até falando uma brincadeira. Vitória, Jucutuquara, canta Vitória pra alcançar a Vitória, né? Essa é a ideia. Vitória, canta Vitória pra alcançar a Vitória. É, é isso aí. A ideia da escola é justamente isso, exaltar as belezas da nossa capital, né? Vitória é uma cidade tão bonita, né? Já é considerada, assim, uma das melhores capitais do Brasil pra se morar. Então a gente vai mostrar pro público do Brasil todo, via Record News, que vai transmitir, né? Como você falou, pro Brasil e pro mundo. A nossa capital. O que tem de bom da culinária capixaba, o que tem de bom da noite capixaba, dos artistas, da música. Dessa vida maravilhosa, nossas praias. Então o que o público faz ver em Jucutuquara é o nosso cotidiano. É a curva da Jurema, é a praia de Camburi, é a água de coco, é a panela de barro, é a torta capixaba. É tudo que tem em Vitória de bom e de gostoso aí. Eu tô lemparando uma... E que dá um bom samba, isso aí. Mas eu tô reparando aqui, tá? E você que tá em casa vendo o nosso programa. Ricardo, vai lá pra meia dúzia e você, de uma... Pega a mão lá do Armando. Porque o que tem? O que tem? Foca! Vem cá, vem cá, vem cá. Porque são dois olhos azuis. Olhos, olhos, olhos azuis, ó. São dois olhos... Tira a foto! Como diz o nosso samba, nos olhos da coruja, nos olhos da coruja. Não, mas interessante, bacana, bacana, bacana. As fascistas, a Joyce e a Isabela, elas preferem dançar. Lindas, maravilhosas, eu vou deixar o espaço pra Jucutuquara. Aumenta aí, Luiz, e bota as fascistas pra dançar. E a nossa... A mais linda já é rara, é você, Jucutuquara. O amor da minha vida, minha paixão, vitória. Eterna beleza, conquistou essa nação. A mais linda já é rara, é você, Jucutuquara. O amor da minha vida, minha paixão, vitória. Eterna beleza, conquistou essa nação. E o amor diz que a lenda, a lenda vai se revelar. Em tuas águas, quero me banhar. Ponte de tanta riqueza. Do homem como neopa na natureza. Que nome é da cidade, glória. Nas suas correntes, a sua paisagem. Na panela de barro, gostosa a viagem. Tem moqueca pra saborear. Então, quem não? Nas igrejas, seu desejo, minha fé, eu lhe mostrei. Nas peças, seu pedro e benedito. O sonso popular ao erudito. O amor, a Deus, a dor. É a energia que me faz sonhar. Caminhando, me enxogo nas forças do mar. Eu não dou a tua praia com todo o sol. Eita, vão bater palmas pra Júquito Cuara, meu povo! Que bonito! Bacana, segura aqui, Dilma. Olha, bacana, bacana, bacana demais. Olha, eu fico muito feliz e eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa, vendo nesse momento o nosso programa, estão sendo agraciadas com a presença da Júquito Cuara, com a presença da Isabela, da Joyce, do Armando, da Lorena, da Dilma, da Marilsa, do Guido. Acertei! Graças a Deus! Podemos fazer um convite? Você é gostosa da Júquito Cuara. Óbvio! Podemos fazer um convite aí, amigo. Vamos lá, exatamente, ó. Eu só quero cumprimentar a Joyce. Joyce, que bacana, hein? Ser passista da Júquito Cuara é uma responsabilidade forte, né? Obrigada, gente. Eita, Joyce! Todos os olhos voltados pra elas, que são maravilhosos. Ó, a Lorena já cutucou a Dilma ali. Muito obrigado pela visita, viu, Isabela? Muito obrigada, Luiz. Bacana. Elas falam um pouco, mas dançam bem. Mas dançam ruim. Exatamente. Lorena, dá sua mensagem de rainha, a majestade de Júquito Cuara, pro povão aí de Júquito Cuara, pro povão do Espírito Santo, pra todas as escolas que vão apresentar mais uma vez o Carnaval Capixaba. Bom, em nome da Júquito Cuara, eu quero agradecer a Record News pelo convite. Quero cumprimentar as co-irmãs, que somos concorrentes só na Avenida, fora o ano todo, estamos sempre juntos, né? E assim também os seus componentes. Cumprimento aqui também todas as rainhas, minhas co-irmãs. E quero convidar todos os espectadores do seu programa, telespectadores do seu programa, pra estarem com a gente e acompanhando também, né, a cobertura através de vocês no nosso Carnaval, sexta e sábado que vem, dias 29 e 30. E com certeza Júquito Cuara vai levar um belo Carnaval pra Avenida, assim como foi nosso ensaio técnico ontem debaixo de muita chuva, mas como sempre a Júquito Cuara é acostumada a fazer Carnaval com pouco recurso, mas com muita beleza. Amor, essa que é a parte importante. E assim nós estaremos lá dia 30, colocaremos toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa garra e toda a nossa vitória na forma mais literal da palavra. Vai a Lorena! E que assim seja! Com certeza! Muito obrigada! Ô Armando, muito obrigado aí por você ter trazido os meninos e as meninas de Júquito Cuara aqui, viu? Obrigado a vocês pelo convite, eu queria aproveitar a oportunidade e também convidar o público para os nossos últimos eventos, né, sexta-feira agora, dia 22, vai ter ensaio da escola no Clube Álvares Cabral, no domingo comemorando 44 anos de fundação da Júquito Cuara, uma grande muqueca pra comemorar o aniversário da escola. Domingo agora, dia 24, muqueca feita pelo chefe Geraldo. Como é que faz pra adquirir o ingresso? O ingresso pode se comprar com qualquer componente da diretoria da Júquito Cuara ou então na hora mesmo, lá na bilheteria da escola. Vai ser na própria escola? Na própria escola. Sexta-feira, dia 22, no Álvares. Domingo, essa muqueca maravilhosa na quadra da Júquito Cuara, no Anchietinha e fechando aí na outra quarta-feira, nosso ensaio geral, muita festa antes do Carnaval, também no Álvares Cabral. Então, sexta, domingo e quarta-feira, Júquito Cuara com três grandes festas, convidando o público capixaba pra ir prestigiar, venham comemorar o aniversário com a gente dia 24, comer uma deliciosa muqueca e cantar esse samba maravilhoso do Júquito Cuara com a gente. Obrigado, Joyce. Obrigado, Isabela. Guido, olha, muito obrigado aí, você que representa a Velha Guarda, junto com a Marilsa e com a Dilma também. Olha, eu vou reverenciar esses olhos bonitos aqui, que representam 48 anos, 48 anos de vida de Júquito Cuara, com a permissão da Rainha Lorena, que é muito bonita, é uma rainha gata, tá bom? Mas é uma majestade impecável, mas eu reverencio pra essa mulher, não pelos seus olhos bonitos, mas pela sua devoção, pela sua história de Júquito Cuara. Parabéns, isso aí. No final do programa, Júquito Cuara, Isabela, Joyce, Rainha Lorena, Guido, Marilsa, Dilma, Armando, cantando o hino da vitória, e eu tô indo embora, gente. Mas eu volto amanhã, se Deus quiser lhe adquirir. Fiquem com Deus, porque com Deus é claro, Getúlio Miratã está indo embora. Tchau, tchau, meu povo! Vitória! Júquito Cuara! A mais linda já é rara, é você Júquito Cuara, o amor da minha vida, minha paixão, vitória, eterna beleza, conquistou essa nação. A mais linda já é rara, é você Júquito Cuara, o amor da minha vida, minha paixão, vitória, eterna beleza, conquistou essa nação. E o amor diz que a lenda, a lenda vai se revelar, em tuas águas quero me banhar, ponte de tanta riqueza, do homem como eu, para a natureza. Que a lenda se dá a história, nas suas rodentas, sua paisagem, na panela de barro gostosa viagem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.